Aumenta o som da sua TV ou do seu celular, porque está entrando no ar o curta aí. E o programa de hoje está pra lá de especial e com um gostinho bem musical. Então, arraste a poltrona e se divirta com o episódio de hoje. Aumenta o som da sua TV ou do seu celular Com muita dança, o nosso primeiro videoclipe de hoje é um som de terreiro da banda Terra Cabula, dirigido por Rian Breno, discente do curso de cinema e audiovisual da OEG. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou o horizonte, sou terra e céu. Eu sou o entre que esconde os segredos meus. Eu sou o horizonte, sou terra e céu. O entre que esconde os segredos meus. Filha de nanas, senhora, trago o feitiço nas mãos. Doador, poder da aurora, cabaça da criança. Sou água, sou fonte, sou poço, sou nevoa, sou filha de Obatala. Calunga pequena foi minha morada guerreira menina de OEG. Eu sou o horizonte, sou o entre que esconde os segredos meus. Eu sou o horizonte, sou o horizonte, sou terra e céu. O entre que esconde os segredos meus. Filha de nanas, senhora, trago o feitiço nas mãos. Doador, poder da aurora, cabaça da criação. Filha de nanas, senhora, trago o feitiço nas mãos. Doador, poder da aurora, cabaça da criação. Filha de nanas, senhora, trago o feitiço nas mãos. A próxima música é um som gostosinho interpretado por Eugênia Rexua e dirigido por Fernanda. O videoclipe foi realizado para uma disciplina do curso de cinema na Universidade Federal de Santa Catarina e tem como temática as angústias juvenis. Eu só queria que no dia tivesse quarenta horas pra fazer tudo o que eu queria e procrastinar. Nem que quisesse eu veria todos os filmes do mundo Ou leria a pilha dos meus livros até terminar. O supermercado não se faz sozinho. Eu só preciso de um empurrãozinho pra descongelar o meu jantar. Quando eu faço tudo eu não quero fazer nada Quando eu faço tudo eu não quero fazer nada E vem e vai e entra e sai e corre atrás O exemplo não sou eu Mas também quem é Hoje em dia O despesador já é Meu ar que inimigo A dia virou melhor amigo De tanto enrolar Eu já nem sei mais Que horas são Pelo visto vão me atrasar Se eu não correr Eu vou fer teu buzão E信itei Que horas são E agora na sequência, vamos assistir dois videoclipes do realizador goiano Arlon Peixoto. Arlon Peixoto 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe, hoje faço do meu tocar a minha prece E no clamor sinto as suas mãos coladas ao meu violão Me acompanhando em cada movimento e vibração Hoje entendo o que é dor E aceito a finitude das coisas que o vento pode levar Nas correntes do tempo, hoje sobrou eu Com as mãos cheias de sementes de esperança Quero oferecê-las aos meus filhos Eles estão crescendo São dois pequenos sóis que clareiam meus dias de tempestade e escuridão Companheiros do cultivo Mãe, vejo você no correr das águas O sol que alcança as rochas Na luz que me aquece Te vejo como plenitude As memórias são vestígios do tempo As memórias são vestígios do tempo As memórias são vestígios do tempo O seu coração Mãe Já não preciso me despedir Pois sei que em cada nota que eu tocar Você sempre estará presente Você sempre estará vestígios do tempo Você sempre estará vestígios do tempo E para ajudar a superar o final do nosso programa de hoje Vamos ver e ouvir da banda cambriana Heart Keeps Thing Dirigido por André Lucas A gente só brigava Tudo era motivo para uma cara emburrada Uma choradeira sem fim O seu relacionamento estava uma bagunça Aí você vai lá e beija outra garota Eu não te traí Traiu Pedro, traiu sim, nem bem A única coisa que você merece Vai ser essa vagabunda Sai da minha casa Que? Sai da caralha da minha casa Vai embora Vai se foder 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 Se inscreva no canal. Tchau. 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 E aí? Gostou do nosso programa de hoje? Eu tenho certeza que sim. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.